Show dos Devas e já divulgar esse clipe. Viu só, viu só a cena, viu só o nosso amigo aqui, o... Olha, o Deva sabe tudo, cara. O Deodisio, se possível, é isso que eu vou aí, busco, cara. Tá, o Sena, tu tem que tá aí, cara. O que tu quer ligando pra cá? Eu sei que trabalhamos, eu não consegui entender. Não sabe o que tá aí, vamos ver se semana que vem eu pinto aí, vamos dar uma olhada aí. Papo de pintar é lugar nenhum, cara. Se estaminha de pintar é vinho. Vou deixar aí os caras participarem, então, já que tu me correu. Tá feito, velho. Abraço pra todo mundo aí. Abraço, Senna. Feito. Senna, pra quem não sabe, é o nosso... O cara tá sempre aqui com a gente, né, o dadão. Eu converso com ele pela internet, seguido, né. Ah, o Senna é parceirão. Vanessa, continuando aqui com o nosso amigo aqui, o tio... A apresentação formal. Isso. De quem dispensa apresentação, é verdade, né. Então, vamos falar aqui. Fica à vontade, Vanessa. A banda Produto Nacional, uma honra. Pra mim é uma honra, e como a Mariette falou antes, né, tem que se preparar pra vir nesse programa, né. Psicologicamente, mentalmente, financeiramente, viu. Mas é legal porque tu consegue tratar de assuntos... Infermência. Vai, Vanessa, contigo, ó. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Qual é o teu nome? Thayana. Oi, Thayana. Tá falando de onde? Eu tô falando aqui do Jardim Carvalho. Jardim Carvalho. Um abraço, pessoal, do Jardim Carvalho. Êêêêêêê, Jardim Carvalho! E aí, Thayana? Tu quer falar com alguém? Eu vou falar com a Mariette Tiago. Conheço ela, conheço o trabalho dela. Esse lado é meu, esse lado é meu. Fica do teu lado aqui que esse lado é meu. Eu sei que ela vai receber várias ligações e chamadas hoje. Tá contigo. É, Tayana? Isso Tudo bom, querida? Oi, Mané, eu queria falar que o trabalho é muito bom, conheço Já fiz vários shows Obrigada E felicidade pra ti, uma cantora muito boa Obrigada Obrigada, isso faz a gente acreditar mais ainda na nossa estrada E com essa força, esse assalto, muito obrigada Valeu mesmo Não, mas eu tenho que perguntar pra ela Sobre se o Brasil é negro, né? E a pergunta, e lá a pergunta Eu quero saber de ti, o Brasil é um país negro? Oi, acho que ela saiu Oi, só eu Voltou, voltou, voltou Tu entendeu o que eu perguntei? Sim, eu acredito que sim Também sou negra Ah, tu também é negra Isso Então tá certo, então tá bom Mas por que? Por que que tu acredita que o Brasil é negro? Por que? Diz pra nós Eu acho que é um conjunto, né? A raça negra, ela predomina muito no Brasil A raça negra predomina muito no Brasil Isso Ô Beto, é verdade isso, né Beto? Olha, o que acontece é o seguinte Infelizmente, a votação do brasileiro Não condiz com o que realmente é Se tu for pegar as estatísticas do IBGE e tudo Tu vai ver que tem mais negros e pardos no Brasil Do que Que também são descendentes oriundos de negros Do que, na verdade, os brancos Mas, no entanto, no Congresso Nacional Tem menos negros E pardos Do que deveria ter Então a representação negra no Brasil É a mesma coisa que a representação feminina no Brasil Mulher não vota em mulher E negro não vota em negro Deveria ter Deveria haver mais As pessoas deveriam se conscientizar um pouco mais disso E na hora de votar Votar em uma pessoa que represente, inclusive Os seus direitos As suas necessidades sociais Que é a questão cultura negra, inclusive Exatamente Agora, então O que você achou da nossa resposta Do nosso amigo Beto? Ah, gostei muito Tem a ver com mais ou menos O teu perfil de pensamento? Tem Ou tu discorda? Discorda disso? Beto Beto Eu queria aproveitar e mandar um feliz dia das mães Para todas as mães Mas é claro que nós vamos fazer isso Mas não E principalmente Para uma mãe que eu conheço Que o nome dela é Celeste Um beijo para ela Oh, vou mandar com certeza um beijão E um beijo para o Igor também Com certeza ela vai ganhar esse beijo Será que ela está assistindo? Mas com certeza É? É, sim A mãe Coruja, né? A mãe Coruja Tu sabe quem é, né? Não, não sei Eu faço a mínima Não Ah, eu não sei quem é a Celeste, o Igor Ah, então tá bom, então Essa era isso, então Já deu o meu tempo Tá bom? Então tá bom Um beijo para todas as mães Beijão para ti também Que a gente sabe que tu também é mamãezinha, né? Eu sou Então tá bom Obrigada, viu? Obrigado, Tayana Tchau Galera, é o seguinte Vanessa, contigo Estava conversando com o nosso amigo Então, vamos voltar ao assunto Isso Vamos complementar agora o assunto pessoal aí do Brasil É um país negro Só ver se tem ligação Não Então tá, dá mais uma opinião para nós aí sobre o assunto Tá Interferência Olá, bom dia Boa noite Boa noite Eu também estava sem estar deitando Ah, meu Deus do céu Mas eu quero dizer Que coisa assim Ah, nunca Nunca Eu tenho paixão Pela raça negra Ah, essa senhora Eu tenho o CD da raça negra lá em casa também Eu tenho o CD da senhora Do dia das mães Porque eu fico Eu fui amamentada Pela uma negrinha E aí hoje eu tô 51 Eu falei 52 anos Feliz da minha mãe Que me deu Uma amiga Para me amamentar Tá Com certeza Com certeza Eu acredito que todo mundo Todo mundo A maioria das famílias tem algum negro na família Tem? Sim É como diz o resultado Sempre a gente tem Quando a gente ama O negro ama o branco também Tá É, o amor não tá em si na cor da pele Mas sim tá na Na que é em quem A gente deposita o amor na verdade O amor a todos E eu sou muito feliz Eu vejo uma mãe preta Eu fico apaixonada Por isso que eu não tenho a minha mãezinha Viu só? Viu só como é que eu me senti O amor das pessoas O Roberto conhece Ele sabe Eu sou Né Tia dele Tá Eu sou a Saora Ele sabe Então tá Ó Tia Ó Ó A sinaleira ficou vermelha Aqui a sinaleira Ela não é racista Ela tem cor vermelha Verde e amarela Ali ó Tudo bem Então Eu vou me agradecer A tua participação Com certeza Valeu muito E continuamos assistindo Com certeza E eu dou as parabéns No dia das mães Pra essa moreninha Que tá aí Então tá bom Então tá bom Um abração Um abração E as linhas estão disponíveis É a 30 2808 14 Pra nós falarmos sobre o tempo O Brasil é negro O que que é negro no Brasil? O que que é negro? O que que é ser negro no Brasil? E você que Pode dizer pra todo mundo que tá em casa E que sente na pele Diz pra nós e pra todo mundo que tá em casa Ah, eu acho que ser negro no Brasil É tu participar de uma nação É tu fazer parte de uma nação É tu ser a nação Tu assumir a nação Assumir a tua negritude Assumir a tua identidade É tu saber quem tu é É, no meio de tudo isso Tá, só um segundinho Olá Muito bom dia Bom dia Olá, bom dia Bom dia, tudo bom? Tudo bem melhor agora Ah, que maravilha Como você chama? Meu nome é Pedro Pedro, Pedro Qual o bairro, Pedro? Tudo certo Eu liguei pra dar a minha opinião, né Ah, deve? Ah, que bom Eu acho que racismo é uma coisa que é crime, né E eu sou muito contra Porque até porque Como é crime Crime é coisa de preto, né Crime é o quê? Crime é coisa de preto Eu sou contra o racismo Porque é crime E crime é coisa de preto Hum, muito sério Alguém discorda aqui dos nossos convidados O que tem que dizer pra ele? Na verdade Eu gostaria de entender a colocação dele Porque eu não entendi Crime é coisa de preto Eu não consigo Ah, que deve ser o seguinte Pra escrever crime Ele usa a caneta preta O lápis, o grafite É, eu acho que é isso, né O Adelio usa a caneta A tita preta da impressora Ele é a favor e contra ao mesmo tempo, né É, o que parece É, mas até eu acho O programa ao vivo tem dessas coisas O programa ao vivo tem dessas coisas Mas, Beto, talvez seja só o modo de expressar, né Que às vezes acontece uma coisa Ah, isso é coisa de negro, né Então ele diz que racismo é coisa de negro É só uma... É uma conotação de algo bem racista De uma mentalidade mentira Eu acho que não, hoje em dia Qualquer coisa é tida como racismo E isso é besteira Isso é besteira Tudo é racismo Quer dizer que uma pessoa Mas isso é, eu discordo Imagina assim Se eu disser assim Ah, um dia eu disse pra uma senhora Uma amiga minha Ela tava com a filha E eu disse assim pra ela A senhora sabe que eu não gosto de negro E ela me olhou com uma cara E eu digo Eu prefiro as negas Olha que nega linda A filha dela, né Se eu era amigo da filha dela É lógico Eu tava brincando dizer aquilo, né Porque eu disse pra ela Eu não gosto de negro Porque os negros são feios E agora as negas são lindas, né Então, mas você Ah, é racismo Não, eu tô falando Que eu gosto de sexo feminino Bom dia Que raça, o que importa Interferência Oi, bom dia O espaço é todo teu Tudo bom? Interência Interferência Interferência Oi Alô, bom dia Bom dia, tudo bom, meu querido? Fala da onde? Não, é que eu tava assistindo aí Alô? É a primeira vez que você assiste o programa? Você tá me ouvindo? Ô, sim Estamos ouvindo É a primeira vez que você assiste o programa? É a primeira vez Oi, cara Eu tô seguindo Seja bem-vindo Seja Seja bem-vindo, né, cara? Legal Tá, e conta pra nós, então O programa Interferência Só pra ter uma ideia Ele já existe há seis anos, tá? E sempre Sempre ele aborda um tema Que tem a ver com a cidade de Porto Alegre Ou às vezes até o do mundo E hoje nós estamos abordando O tema sobre o racismo Sobre essa coisa de consciência negra E a frase hoje que nós escolhemos pra vocês Que estão em casa participar com a gente É, o Brasil é negro Ah, sim Eu acho que o Brasil É um país De origem negra Tem muita influência africana Mas apesar dele ser um país negro Ele não se sente negro Por quê? Interessante Porque eu acho que existe um racismo muito grande no Brasil É um racismo latente, na verdade Latente demais Tenta ser velado Mas, na verdade, ele não consegue ser Ele existe um racismo muito grande E o que que se deveria fazer, então, pra acabar com esse racismo O racismo Tem alguma solução, assim, meio imediata? Existe? Alô? Existe alguma solução pra que esse racismo deixe de existir? Educação familiar Educação familiar Educação familiar Excelente A partir da família A partir do nascimento Não fazer a discriminação do preto e do branco Considerar todos como seres humanos Pois, afinal de contas, nós somos filhos de um grande ser Que é o pai, que é Deus Todos temos, todos Deveremos ser, né? Devemos ser É Paulo o teu nome, né? Tratados como seres humanos Só um minutinho, por favor Não, tô aqui Baixa esse volume aí Tá dando um eco aqui Alô? Oi, tá ouvindo? Oi, agora tô ouvindo Não, o que eu acho é assim, ó Que é uma questão de família, de educação Porque tudo começa na família A sociedade, tudo depende da família Pois nós somos criados Nós nascemos no seio familiar E a partir daí que nós partimos para a sociedade A sociedade forma As cidades, as cidades formam os estados Os estados e os países E estamos no mundo Então eu acho que a partir do momento Em que eu educo os meus filhos Os tratando normalmente E pedindo, explicando a eles Educando a eles Que todo ser humano é igual E que todos têm os mesmos direitos E que não existe diferença entre brancos e pretos E apenas acutes Eu acho que a partir daí Nós vamos começar a resolver esse problema É Paulo o teu nome, né? Não, Júlio César Desculpa, Júlio César Eu, geralmente, quando eu dou Eu já dei algumas palestras Na data da Semana da Consciência Negra E sempre eu bato nessa tecla O que é que você está falando? Mariette Meu nome é Mariette, tudo bom? Tudo bom, Mariette Tudo bom E daí eu sempre bato nessa tecla Que eu acho que a solução realmente É dentro do seu lar A gente não pode formar homofóbicos A gente não pode formar racistas A gente não pode formar fascistas A gente tem que estar consciente Que essa pessoa que está de braço Da nossa asa, do nosso filho Ele vai para o mundo E no mundo ele tem que ser um bom cidadão A gente está cansado de políticos desonestos Porque não teve uma boa educação em casa Entendeu? Nós estamos cansados de pessoas racistas Porque não teve uma boa educação em casa Entendeu? Porque em casa ele ouviu a mãe falar Olha aquele negro Olha aquele bicha Olha aquele gordo Entendeu? Então eu acho que Como que tem no lar Uma boa educação Uma boa formação Onde as pessoas realmente discutem Com clareza A respeito desse ponto É, Bolsonaro o nome daquele Bolsonaro, é Ele disse que os filhos dele Tiveram uma boa educação Por isso ele jamais teria uma relação Com uma negra Aquelas coisas É, é, é Eu já ouvi falar que foi Ele é um cara Mas eu não acredito também É aqueles negócios assim Olha, eu gosto de negro Ah, mas eu não me caso com uma negra É, pois é É legal Até como se fosse a minha família Meu cachorro é negro Minha empregada é negra Eu já ouvi isso, cara É, eu depresso esse tipo de piada Exatamente Eu não acho graça nenhuma Eu acho que no Brasil Existe racismo sim Entendeu E quando as pessoas falam Eu fico muito indignado Que as pessoas É uma realidade É uma realidade que se vive A toda hora A todo momento Entendeu E não é Tu é negro? Por favor, só uma pergunta Querem saber aqui Eu sou negro 100% negro Que legal Eu também Sabe que eu morei muitos anos Em São Paulo Eu sou professor também E eu morei Morei 10 anos Aproximadamente 10 anos Em São Paulo E achava muito engraçado Mas eu sou gaúcho E achava muito engraçado Quando as pessoas diziam Porque eu sou sarará Sarará é negro E aí eu As pessoas me olhavam Diziam Ah, mas você não é negro Eu disse Lógico que eu sou negro A minha família é toda negra Eu sou 100% negro Aí eu dizia assim Porque negro não é a cor da cultura